O primeiro exercício que eu uso para esquentar antes do show é um movimento simples. Eu faço ele em semi-coche e em fusa. Primeiro semi-coche e depois fusa. Sempre dois compassos semi-coche e dois compassos de fusa. Só que sempre que eu estou fazendo fusa, eu começo com a mão para baixo, com a palma para baixo e depois faço outro compasso só com os dedos para esquentar também. Vamos começar com um andamento bem lento, quer dizer, nem lento nem rápido, bem médio. Então você vai fazer aqui. Dois. 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 Vem para frente. Continua fazendo isso aí muitos compassos. Deixa mais solta que tiver direito que fazer. Deixa a barqueta voltar mesmo. Não prende muito, não tenta fazer um movimento de ir e volta. Deixa ela voltar mesmo. Quanto à direita quanto à esquerda. dois. Tem uma hora da fusa. Mesma coisa. Essa troca é interessante porque muitas vezes durante o show eu tenho que tocar às vezes alguma coisa muito rápida no raio ou sei lá em alguns momentos Vou acabar usando o dedo, então é legal você usar a palma com a braxa e usar o movimento da esquerda. Então, esse segundo exercício é dividido em três partes. Na primeira parte você vai tocar quatro notas com cada mão. Deixa a batenta bem solta mesmo, quase que não tocar nas notas, deixando o rebote. Depois você vai fazer de três em três, depois de duas em duas. Aí mantém um tempo com o pé. Daí o tanto de compasso você faz do jeito que você achar que foi melhor. Eu geralmente faço dois compasso de cada um, só que o do meio, o de três notas, vai ser um três por quatro. Você está dando três notas, você está fazendo semi coche, mas você está dividindo de três em três notas. Então vai dar um três por quatro. Você vai fazer ele inteiro. Esse terceiro exercício são só duplos, papamão, só que eu faço em Keltra de seis e deixo os assentos junto com o tempo com a mão bem relaxada. Mas vou usar bastante o rebote da borracha, da pele, da caixa. Vão ficando. Daí você pode deslocar os assentos para fazer do jeito que você quiser. Então esse exercício tem um pouco de perna também, para esquentar um pouco as pernas. E o que eu faço são 4 semi coche por tempo, de várias formas, tentando intercalar perna e mãos, ou trocando os dois juntos. Do jeito que eu escrevi, lá está tipo mão perna, mão perna, mão perna. Você pode fazer tipo direita, mão direita, mão direita, ou esquerda, direita, ou direita, esquerda, 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 todas as possibilidades. Você pode começar com direita, direita, esquerda, mesma coisa com a perna esquerda. Pode intercalar de um em um, por exemplo, você pode fazer direita, perna esquerda, esquerda, perna direita. Então você pode começar a acentuar a nota, fazer oito vezes que você quiser. E depois chegou um pouco de todas essas notas, trocando junto. Vou começar a fazer qualquer tipo de variação. E depois a passo já está passando junto. E depois a passo já está passando junto. E depois a passo já está passando junto. E agora por aqui está aqui. Obrigado.